O que é que eu vou fazer? É, mas antes de contar histórias eu gosto sempre de conversar um bocadinho. Também para me sentir um bocadinho mais à vontade. Começou por acaso. Não sabia que existiam contadores de histórias, não sabia que podia fazer vida disso. Não tinha nenhuma ideia, nem sequer tinha um modelo de contador caseiro. Portanto, não tinha nenhum modelo de contador de histórias. Não tinha na altura, se depois de eu ter contado histórias, alguém me perguntasse... Eu teria dito que a minha mãe contava para adormecer, que foi aquilo que eu fiz naquele momento em que aconteceu o primeiro momento de narração. Então, a única representação que eu tinha era que, assim, muito adormecida na ideia, era que a minha mãe me contava à noite e eu já estaria na cama. Era a única ideia. E foi uma réplica disso que começou a brincadeira. Eu trabalhava com jovens. Portanto, eu na altura já tinha formação de ator, já tinha largado, abandonado a escola superior de teatro, em ruptura, com uma escola mais convencional, optando por uma escola mais tradicional, se quiserem, ou mais pragmática, que era começar a fazer teatro e ponto final. E então eu tinha que ganhar a vida. E para ganhar a vida, uma forma fácil de ganhar a vida é trabalhar, ao nível da animação, com jovens, com crianças. Já tinha feito alguns trabalhos, estava a fazer mais um, estava a trabalhar com o chapitô. Só que ao fim de um ciclo anual, em que eu ia todos os dias trabalhar com os jovens, em expressão plástica, que nem sequer tinha nada a ver, portanto, com a minha área, apesar de ter funcionado muito bem a minha relação com os jovens, eu disse, não me dá, porque eu não consigo levar a sério o meu trabalho de ator, porque, ok, continuo a fazer, faço uns espetáculos aqui, outros ali e tal, mas não consegui investir verdadeiramente, ou estar, porque tenho aqui alguma salvaguarda financeira nas tardes que fazia. E então disse, não, vou acabar com isto, vou me dedicar, vou mesmo arriscar tudo no teatro. Então deixei. Mas ao arriscar tudo no teatro, havia um parente pobre, que eram as crianças, numa relação de um ano, com, diariamente, ou quatro dias por semana, todas as tardes, eu ia lá durante duas horas e meia, três horas, um ateliê. E então tive que fazer aquilo que se chamou desmano da relação, porque havia miúdos lá mais pequenos, agora o quadro penal, ou seja, as medidas tutelares educativas eram dos 14 aos 18, antigamente não, podia haver miúdos de oito, nove anos, dez anos, e há uma relação afetiva diferente. Então eu ia lá às noites, na noite, que é convencionalmente de férias de teatro, que é a noite de segunda-feira, numa dessas noites, há um miúdo qualquer que pede para contar uma história. E então eu disse, ah, que histórias, sei lá, histórias e tal, conta lá, conta lá, conta lá. E depois, entretanto, eu já me estava a ver embora, mas aqueles miúdos estavam, e já estava o outro também, conta lá uma história e tal, e o monitor a dizer, rapaz, está na hora, eu tenho que subir para os quartos. Eu disse, ah pá, então só se for, então, olha, ok, vocês lavem os dentes, eu vou com vocês até à camarata, na altura havia camaratas, eram seis, sete rapazes, e eu a pensar, a ganhar tempo também para pensar que horas de história é que eu vou contar, e a única história que eu acho, não tenho a certeza absoluta, mas a minha mãe contava duas ou três da tradição oral, e eu devo ter pegado naquela que me lembrava melhor, que é a velha e a cabaça, muito provavelmente, e então cheguei lá à camarata, contei a história, e pronto, agora já está feito, os miúdos todos contentes, fiz e tal, que dá-lhe dez minutos a ouvir-me contar a história, felizmente nenhum que sabia, ninguém disse nada, eu já conheço nada, se eu contasse o Capuchinho Vermelho que teriam dito, naquela não disseram, e eu, tudo bem, vim-me embora, acabou. Passei uma semana inteira sem pensar mais no assunto, isto para mim não tinha tido significado. Semana seguinte, quando voltei na segunda-feira, aquele miúdo veio logo correndo, tens de contar outra história, já vinham mais três ou quatro, não foste à nossa camarata, também tens de ir à nossa, e tal, e tal, mas não estou a perceber. Na altura não percebi. Até com a história que tu contaste, e o que é que tem? Então tens de contar-me uma agora, hoje, outra vez. E eu já preocupado, que história é que eu vou contar. O meu reportório era, esqueci, mas os miúdos todos, agora tens de equipar, não sei como é que é, não pode ser, não se pode juntar vários camaratas, mas aquilo, durante a semana, tinha funcionado, e os monitores disseram, não, faz mal, a gente junta-os todos numa, depois separa e tal, fazendo daquela outra. E assim, como que já estava tudo orquestrado, só eu é que não sabia. Pronto, fui convivendo com os miúdos, mas eles sempre a dizer, depois contas, depois contas, e eu a pensar. Aí, nessa segunda noite, passado uma semana, eu vim para casa muito preocupado, porque eu, de repente, já reparei que os miúdos ficaram calados o tempo todo. Da outra vez, pensei que era a primeira vez, mas agora não. E agora não eram seis ou sete camaratas, eram três camaratas ou vinte e tal miúdos. Ora, isto, eu estava habituado a trabalhar com aqueles miúdos todos os dias, quatro ou cinco miúdos, aqueles que ficarem calados, é um serviço. E, de repente, eu tinha aqueles todos. Eu estava a achar aquilo tudo muito estranho. E pensei, e como aquilo era uma prestação performativa, no fundo, eu estava a fazer o mesmo trabalho que no teatro, estava perante um auditório que ficou calado a ouvir-me falar, aquilo já me perturbou. Porque, depois, nessa semana, isso foi importante. Porque eu já fiquei a fazer ligações com alguns exercícios de teatro que eu tinha feito. Algumas reflexões sobre teatro que eu tinha feito. Algum posicionamento relativamente aos atos de espetáculo que eu tinha. E tudo aquilo me baralhou muito o sistema. De tal forma que, depois, na outra semana, já provavelmente trouxe qualquer coisa para contar, já pensando que eles me iam. E depois já me afastei, porque tanto achei que... Mas já, ao fim de uns meses, estava a apresentar um projeto à Tete. Porque eu já tinha dito à Tete, não. Ela tinha aceitado um trabalho de expressão dramática durante a parte da tarde, depois de ser levantado um espetáculo. Fiquei a amadurecer isto. E depois, passados uns meses, apresentei um projeto mesmo para ir só ao Centro Educativo Conta as Histórias. Qual é a coisa? Qual é? Ela é uma senhora muito assenhorada, nunca vai à rua e está sempre molhada. A língua? A língua? É uma senhora muito assenhorada, nunca vai à rua... Fica só à janela, que eu nunca vi nenhuma língua andar a passear e pela rua, e está sempre molhada. Ou não é? A língua. No princípio, bibliotecas, por exemplo, não houve bibliotecas a entrar no movimento. Eram só escolas. Muitas escolas a demandar e todas as áreas de intervenção prioritária, que passado uns anos deixou de haver. Perguntaram logo quem é que eu era, de onde é que eu vinha, e o que é que eu estava a fazer. Mas, então, porquê aqui? Quando eu comecei a contar histórias, eu disse, lá estás tu, António. Quando eu já me tinha afastado do conservatório, quando eu já estava a fazer o meu próprio caminho, a primeira companhia de teatro que eu fundo, a companhia de teatro dança, com muito movimento físico, com muito trabalho físico, onde eu tenho já qualidades, depois desenvolvi essas qualidades com professores, de... A parte de fala era sempre o parente pobre. E, de repente, eu estou a contar histórias. Eu digo, mas estás investindo nisto para quê? Só para chatear a tua cabeça. Porque aqui, eu estou aqui a ti, estou a contar histórias, os miúdos não precisam de mais nada, porque, performativamente, nós depois podemos ampliar o trabalho físico, conforme a ocasião. Mas, numa situação de centro educativo, não precisamos. Os miúdos conhecem-nos, estamos a contar histórias à noite. A gente conta a história, o mais importante é a história, não é a prestação performativa. Então, eu, cada vez que lá ia, dizia, mas não faz sentido. Ou seja, não fazia sentido durante muito tempo. A única justificação que eu dava a mim próprio, era a consciência e dizia assim, não, esse é o teu ponto fraco. E, portanto, estás a trabalhar o teu ponto fraco. E, por aí, eu dizia, bom, se isto é para eu ficar mais completo, menos mal. Mantive, mesmo depois de acabar a experiência do teatro-espaço, até bastante mais tarde, uma professora, que depois foi a minha professora de referência na área da voz, mantive durante muitos anos. Ou seja, eu mantinha a professora de voz. Então, e ela própria me dizia que eu estava a fazer grandes progressos, a fazer progressos. E, portanto, isso também foi importante, porque, para um contato de histórias, a voz é, de facto, um aparelho extremamente importante, o corpo também. Mas a voz foi o primeiro problema que eu tive para dizer que contar histórias era ao arrepio das minhas qualidades. Mas foi pior do que isso, minha senhora, ele deu um berra, ele ficou toda aflita, porque já lá não estava o vestido. Já está a perceber o drama. É que no tanque, os vestidos não fogem. Mas no Rio, se a gente foi a pensar, nos rapazes, ai, mãe, onde é que ele está aí, a por ali fora, a caminho do mar? Ai, mãe, ela entra por água adentro e depois lembrou-se logo o rio com a quantidade de água. Ela nem sabia nadar de jeito. Ela parou desanimada porque ele corria já. Mas ela depois teve aquela fézinha, Deus me guarde, mas Deus, olha, estava logo ali ao virar da esquina. Porque aquele rio chegava ali e virava mesmo, não fazia uma esquina mesmo, mas virava. Então, mas que histórias é que eu vou contar a estes minutos? Já falei. Eu conhecia duas ou três da minha mãe. A velha e a cabaça, o lobo e a raposa, e a história da carochinha. A história da carochinha já achava que aquilo não fazia muito sentido para aqueles miúdos. Então, eu estava com duas. E agora? E agora fui ler mais. Porque estas histórias, quais é que eram? Não foi a minha mãe que as inventou, então a minha mãe sabia como, porque tinha ouvido a avó. Mas a minha avó contava-me uma outra, que também não era muito politicamente correta. Então, também, tenho três histórias, não chega. E também não vou contar aquela, porque aquela também não é boa para os miúdos, não é politicamente correta. Isto era o que eu pensei na época. O que é engraçado é que hoje temos uma representação diferente. Então, mais contos tradicionais. Deve haver. Há mais histórias com lobos, raposa, toca lá a ler. E vou à procura dos livros. E comece a ler. Ah, coitadinha, é que não vai ficar sem vestido. E quando ela se virou para começar a correr, para ir buscar pela ponte, dar a volta, passar para a outra margem, aí é que apareceu o caga da minha senhora. O bicho estava parado no seu caminho. Estava com o pescoço todo esticado para ela. E quando ela ia para andar, estava aquela coisa ali no caminho. Sim. Oh, avantejo, maçado do caminho, só me faltava, agora um me cheirou. Graças a Deus, não te meti. Arreda-te daí para fora. E ouviu. Queres que eu te vá lá buscar o vestido? Vai, vai, cagadinho, tu sabes nadar ou não. Vai lá, cagadinho, por caridade, anda lá, cagadinho. E o que é que tu me dás? Eu vou lá buscar o vestido. Ah, despacha-te, senão quando lá chegar já ele não está. Ah, cagadinho, bota-te a rio, anda lá. Tanta água que veio, que entrou dentro, por aqui o mundo horrível, que com a casa alagada, deixa-me dormir uma noite na tua cama. E aí, com uma padrada, rastei. Vai lá, cagadinho, vai lá, cagadinho, por caridade, cagadinho, vai lá. E o cagadinho foi. Botou-se a água, tuca, 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 passou à frente dela. Como é que de repente vais parar, e de forma tão significativa no teu percurso, a fazer trabalho como recoletor? Quando eu começo a ler, eu leio, leio, leio este, e depois vou à procura, e depois, sou um bocado chato, tento confrontar, depois começa a contar as histórias, começa a ver várias, várias versões. Mas o cagadinho é inteligente, porque ele botava-se para uma banda e nadava para outra banda, vinha à contracorrente e vinha com o vestido por trás, e vinha para uma banda e vinha para outra banda, e ele disse, ai mãe, ai como é que há de ver o vestido? E quando viu que já estava ali, ela já se meteu dentro de água, usgou as duas mãos, e agarrou o vestido, e disse, ai graças a Deus. Quando ela puxou com tanta violência para ver se ele estava rasgado, olha, o cagadinho até deu três mortais, caramba. E muito rapidamente nasce uma curiosidade, que é que me leva ao trabalho de recolha. Mas ainda há gente que conte isto. Foi a pergunta seguinte, de sorte, caiu dentro de água, se cai fora de água, num calhau, olha, diz, ai desculpa, cagadinho, mas ele é introbe, botou-se direito, introbe, e-se embora. Ela disse, ela nem queria acreditar, virou aquilo mais de quantas vezes. não estava rasgado. Estamos a falar em 93, algumas recolhas são recentes, ainda há gente a contar estas coisas, porque eu depois de ter lido isto tudo, continuei a ler o que saía. E de repente, em 93, exatamente, no final de 92, eu cruzei-me com a, ou em 93, não tenho certeza, aqui já tenho dúvidas, com a Isabel Cardigos. numa conferência que ela dá, na Casa Fronteira e a Lorna, sobre os contos tradicionais, e de repente, ela, conheceu, uma professora, que disse que havia lá um senhor, que contava muitas histórias, e o pastor, veio de São Vicente, de evento de Tosa, de Porto Alegre, de Sinto de Porto Alegre, para a Casa de Fronteira e a Lorna, em Lisboa, para fazer a abertura da conferência. E lá estava o galhinho, agarrava o cajado. E de repente, foi assim, o primeiro impacto, que eu tive com o homem da tradição popular, que me deixou completamente, surpreendido. Então, de facto, contas. E ele contou, uma história que eu conhecia, que eu tinha lido, ele contou aquilo, com uma densidade, que não estava lá no livro, que eu tinha lido. Longe, ela, a ouvir, um ruidozinho, que vinha do rio, direitinho, a Cerco, da aldeia. O cajado, vinha pelo caminho, muito contente, à grande velocidade, logo que a noite, ficou mesmo escura, por ali fora, toca, 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 toca. O cajado, vinha contente, uma aceleração, o cajado, por ali fora, toca, 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 toca. Mas, de repente, o cajado, esmoreceu completamente e, pronto, desapareceu. Viste-lhe o cajado. Olha, quem tivesse olhado, até vinha no caminho, uma carapaça, até podia dar um pontapé e pensar que não estava lá cagado nenhum. Mas era mentira. Porque se olhasse com mais atenção, via que a carapaça estava assim a tremer. E porquê que as carapaças tremem? E aí já ficaria mais preocupado e já não daria pontapé. Na primeira oportunidade, lá estive com o velho e é o primeiro homem que eu começo a fazer recolha. Depois, entretanto, já trabalhando com bibliotecas municipais, há uma biblioteca municipal que me pede trabalho, eu trabalho nas escolas, e, de repente, a biblioteca municipal interessa-se também pelo processo de recolha e começa a fazer recolha de palmela. Esta foi uma adivinha tão curiosa que eu me lembro que a aprendi em palmela. Enquanto por lá andei, ouvi contar histórias. O que é que corre de valinha em valinha? Não tem osso nem espinha. Na água. Se é em grande quantidade, pode chegar a ser um rio. O corpo central está com muita pedalada. O rio. Mas não é o rio. A resposta certa é a água. Corre. A água corre. Nós dizemos que a água está a correr. Olha, vai ali, sai que aquela torneira está a deixar a água correr. A água não corre, homem. Nós é que corremos, mas é uma imagem magnífica. Corre de valinha em valinha. Uma valinha. Sabes o que é uma valinha? Adivinhaste? Não te ralhes. Não precisaste saber tudo. É por isso que as adivinhas, na nossa tradição, se chamam adivinhas. E não jogos de memória. Ou jogos lógicos. Adivinhaste? Nós temos essa qualidade de adivinhar. Não é preciso ser um bruxo para adivinhar, homem. Qualquer outra é essa qualidade. Então o que é que é uma valinha? É um pequeno suco na terra. Muitas vezes era o processo de rega. Em palmela, o pessoal regava de valinha em valinha. Abria-se uma levada, a levada entrava na horta e regava aquilo tudo. E depois voltava-se de valinha em valinha, não tem osso nem espinha. A água corria por onde devia correr. Era tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, em alguns sítios a água, que se faziam turnos. Havia pancadaria. Se a água não era aberta na época certa, ou se alguém destruía. Ou seja, a água era de facto muito importante. Aqui havia grande abundância, mas havia outros sítios que não. Quando eu meto todo o meu empenho no trabalho de contador, o trabalho de recoletor já está presente. Eu já estou a fazer recolha. Portanto, eu cheguei a contar com o Sr. Manuel no Festival de Teatro de Porto Alegre. Como é que ele se chama? Tem um nome que agora não me estou a lembrar. Eu fui durante vários anos consecutivos a Porto Alegre contar histórias. E, de repente, consegui arranjar um processo para agarrar o Sr. Manuel, que, entretanto, eu já tinha entrevistado várias vezes, e para ele ir comigo às escolas contar histórias. E, então, aí faço ainda mais uma recolha e vejo, no fundo, no papel de contador de histórias. E estamos em 96, por aí. Na tradição oral portuguesa, há um lado que nós até somos muito ricos em Portugal, que é no material jucoso. Material mais ou menos avermelhado. Uns mais avermelhados, até mais avermelhados. Mas não tem nada de mal. Como dizia um rapazinho, que me ensinou um dia uma adivinha, disse, não tem nada de mal. E eu dizia, oh, rapaz, a tua avó ia te ensinar alguma coisa que tivesse de mal. Eu também acho que não tem nada de mal. Mas é o que ela diz. Eu tenho já uma grande fasquia de histórias que eu ouvi da tradição oral. Mas tenho uma grande quantidade. Os contos todos fundadores são histórias que eu li. E, portanto, interessei-me pela narrativa, antes de pela relação. Deve ter sido dos poucos cagados a olhar para o fogo. Porque dizem que os cagados detestam fogo. E dizem que o fogo esmoreceu e que o cagado passou de lado. E seguiu sempre até chegar à casa da rapariga. E quando chegou à porta da casa da rapariga, o cagado parou e voltou a falar. E disse, destranca-te, porta, que o cagado quer entrar. E a porta destrancou-se. E abriu e o cagado entrou. E a rapariga sentiu qualquer coisa. Aquele ruído da porta a destrancar. E o sono ficou mais ligeiro. Por isso é que ela sentiu que o cagado, quando chegou ao quarto, viu aquela cama e disse, baixa-te, cama, que o cagado se quer deitar. E quando a cama se começou a baixar, a rapariga acordou assim, de repente, credo. E olhou logo para a janela. Incrível! Estava a lua cheia. Só que a lua estava a subir, muito estranhamente, rapidamente. E quando ela voltou a olhar para o outro lado da cama, a porta que costumava estar aqui, estava lá em cima. E ela, estranhando tanto, olhou para baixo a ver o que é que se estava a passar. Porque, entretanto, tinha parado de afundar a cama. O que parecia mais um sonho do que uma realidade. Mas ela viu qualquer coisa que a deixou aterrorizada. Viu que por baixo dos lençóis estava lá qualquer coisa que vinha a caminho dela. E quando ela estava mesmo quase a saltar naquela décima de segundo antes, ela ouviu. Tem calma, rapariga. Que o caga só se quer aconchegar. Ao longo dos anos, eu fui tendo representações diferentes do... O meu posicionamento foi sendo diferente. Em grandes traços, digamos que os dez primeiros anos, vão de 92 até 2000, 2001, por aí. São dez anos que não são dez anos, porque também tem a ver. Isso tem a ver mais comigo, mas também tem a ver com tudo aquilo que estava à nossa volta, ao aparecimento de novos narradores, ao boom, ao pequeno boom que houve de narração oral em Portugal, que acontece de 2001, por aí, de 2002, em que de repente se começa a ouvir falar mais, e começa a haver uma demanda e começa a existir, de facto, um mercado de narração oral em Portugal. Portanto, esse primeiro momento, eu, para mim, era importantíssimo a afirmação da figura do contador de histórias e da prática de contar de histórias. Para que fosse claro que havia pessoas que podiam dedicar manhã, tarde e noite a essa prática e que, naturalmente, eram pessoas que deveriam ser tidas e achadas quando se falasse de contar histórias. Porque havia um... Contar histórias é tudo, é muito lato e nunca foi valorizado. E, de repente, estava a ser valorizado. De repente, eu estava a me chamar para contar histórias em contextos que nunca tinham sido os contadores de histórias valorizados para chamar nesses contextos. Portanto, havia um elemento que era importante, a afirmação da narração oral e do ato de contar e da figura do contador de histórias. Na segunda década, então, de 2000 a 2010, eu não falhei um convite em Portugal para festivais de narração oral. Sempre que eu tinha agenda, dizia logo que sejam os meus camaradas. Porque era um espaço que eu tinha ajudado a criar e era um mercado que eu tinha ajudado a criar e era um mercado que eu... Acompanhar o desenvolvimento desse mercado era uma obrigação para mim. Portanto, eu não questionava. Podia gostar mais ou gostar menos do tipo de sonhos que me propunham ou não, mas eu ia a todas. E, normalmente, estava sempre nos cornos do touro porque, como era o irmão mais velho e você viu o problema, lá ia eu para a frente. Eu só começo a refletir no final dos segundos 20 anos é que eu começo a refletir qual é o meu espaço. Aquilo que tu falas do teu posicionamento, do teu percurso, só ao fim de 20 anos é que eu começo a dizer, espera, mas sejam eles meus camaradas ou não, eu não me apeteço fazer isto ou não me apeteço fazer aquilo. E digo, mas eu não tenho obrigação nenhuma de fazer. Já fiz o que tinha a fazer, eu agora posso me posicionar pessoalmente, posso procurar os meus caminhos. Isso levou um tempo porque é uma pele que eu tive que tirar e é uma pele que não é fácil porque essa pele estava ligada à fundação da prática da narração em Portugal. a primeira pele quando eu começo digamos que eu sou o elemento polarizador de uma série de outros narradores que contavam ocasionalmente. No movimento de narração oral a primeira geração eu dou sempre cinco narradores o Horácio, o Ângelo, a Cristina, o Serafim e eu eu identifico-me sendo os primeiros narradores que investiram muito na prática da narração que se envolveram profundamente, intimamente com a prática da narração. esses cinco narradores pronto eu era o polarizador desses cinco narradores de certa forma e então o movimento da narração porque eu era profissional e eles não na altura neste momento já alguns deles o Serafim acho que foi o segundo a profissionalizar-se em termos de viver da prática de contar histórias o Ângelo sempre conviveu com isso e eu também sempre achei que o importante não era o profissionalismo numa primeira fase eu acho que era importante o envolvimento profundo mas numa segunda fase o envolvimento profundo é interior e portanto não tem a ver com o amadorismo ou com o profissionalismo um narrador pode ser um magnífico narrador sendo amador da narração oral e portanto isso não havia problema nenhum mas isso eu compreendi logo ao fim de oito ou nove anos só que eu era o polarizador como era profissional estava de manhã à tarde à noite achava-me sempre na obrigação que tinha que ser o problema e essa pele de polarizador foi difícil ao fim de vinte anos de atirar e dizer não agora não sou polarizador de coisa nenhuma eu quero é fazer o meu caminho aquilo que tu me perguntas então o teu caminho o teu posicionamento o meu posicionamento tem poucos anos eu só muito recentemente é que eu comecei a ponderar afinal como contas outras histórias eu sou o que está com um enxate na barriga que faz uma coisa que ela se deu agora no dedo e o doutor foi ver e voltou a ter um sorriso de um barrigão e o doutor então a minha filha está doente você me conhece sobre a gente que ele conversa antes eu tenho que pedir está na verdade é que a filha é constante está doente porque ele está na barriga e depois a briga está na terra está o que está o que está o que está o que eu para mim encontrar a mim próprio eu precisei de dizer não agora vou tirar umas férias de mercado mais intenso exatamente para eu conseguir compreender qual é que é o meu caminho porque o meu caminho estava poluído de certa forma pela pele de ter sido pioneiro do movimento da Neração Aural em Portugal portanto tive que fazer essa distinção e neste momento muito lentamente porque quando tiras uma pele a outra pele leva muito tempo a crescer muito lentamente vou vislumbrando o que é que é o meu caminho e naturalmente o meu caminho tem muitas ligações àquilo que já foi na primeira fase portanto eu hoje estar outra vez mais mobilizado para o trabalho de recolha de contos a concluir processos que eu deixei há 20 anos há 18 17 anos atrás pendurados tem a ver com sim de facto eles já estavam no fundamento do meu percurso e eu agora estou a regressar a eles com uma consciência um bocadinho diferente e penso que sim sejam de facto o meu percurso que eu durante uma série de tempo exatamente pelo crescimento da Neração Aural em Portugal não lhes pude dar atenção qual é a coisa qual é ela que foi feita para andar e não anda é uma boa resposta mas não é a resposta certa a estrada certo ontem depois de fazer a primeira sessão o meu imaginário já disparou para hoje tinha menos variáveis já podia apontar olha agora posso experimentar como é que funciona esta combinação e trouxe uma combinação de contos eu ontem por exemplo não contei uma combinação porque o conto que eu contei é um conto maravilhoso suficientemente denso para ocupar o espaço todo aqui não aqui se eu contasse um conto de animais que foi o que eu fiz eu teria que depois compensar com um outro tipo de inovativa para que o conto tradicional tivesse uma representação pronto mais alargada ainda por cima estando a trabalhar com um público idoso que está dentro um bocadinho dos ritmos da tradição oral das variáveis da tradição oral porque é muito importante o primeiro impacto com o lugar e o primeiro impacto foi ontem e depois de eu ter o impacto com o lugar eu já sabia calcular muitas variáveis a primeira história que tu contas é o lobo no poço a tua fonte qual é? ou as tuas fontes? é escrita a primeira fonte é escrita é um conto pelo qual eu me interesso por fonte escrita agora não sei já dizer exatamente qual é a fonte escrita mas é um aliás é um tema pelo qual eu tenho um interesse e um desinteresse simultâneo porque a fonte escrita eu estou em dúvida se o primeiro tema que eu li deste conto a primeira leitura que eu faço deste tema melhor dito ou deste tipo é no conto tradicional português ou no conto tradicional africano este tipo aparece muito facilmente na tradição oral africana não com o lobo mas com o leão aparecem muitas recolhas e eu já não posso precisar e na tradição oral portuguesa não temos muitas versões deste tipo e portanto quando eu li se calhar na tradição oral portuguesa eu já o tinha lido na tradição oral africana em alguma coletânea de contos em algum livro de contos tradicionais e portanto eu lembro-me que há um interesse e um desinteresse posteriormente eu recolho este tema eu ouço contar a um idoso na recolha de Alijó e quando eu ouço aí ele ganha uma existência outra o lobo é mau o lobo é e quem é que vai lá para ser comido você quer ir ser comido? eu não tinha ter que ser comido os bichos da terra eu não tinha ter que ser foi o que disse um e disse logo o outro e depois disse um terceiro assim ô pequeno a gente tira a sorte entre os mais antigos porque a gente já viveu vocês ainda não estás aí todo rufia a gente tira a sorte porque todos temos que morrer e assim ficamos todos melhor porque tu dás num caráter quase fábula porque há um fim que até é pouco comum em ti há um fim moralizante isso é uma é uma liberdade tua é uma liberdade minha porque é um conto o que acontece é que este conto não teve sempre essa liberdade final e quando o lobo chegou ao pé das pedras estranhou olhou e quando o lobo olhou àquela hora do dia à tardinha lusco-fusco quando o lobo olhou lá para baixo para ver o outro lobo sabem o que é que ele viu digamos que não é uma moralidade convencional é uma moralidade ao arrepio da convencionalidade e que a mim me interessa muito porque muitas vezes os contos tradicionais estão dentro dessa lógica não convencional então o exemplo deste lobo é interessante esta história é interessante pela qualidade de exemplo que serve perfeitamente ao animal loma e então neste caso há uma associação animal-homem que é feita só no final da história que tem a ver naturalmente com a identificação do narrador e diz ele boa noite boa noite boa noite boa noite quando se fala para dentro do poço responde-o eco e o lobo pensou ao menos a bem-educado que responda a palavra da gente pode ser que a gente se entenda e o lobo voltou a olhar ele está a olhar para mim com cara de mau mas eu não tenho medo e voltou a falar e disse ouve lá o bicho 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 eu já sei que sou bicho não é preciso estar sempre bicho 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 vou direto ao assunto e disse ouve lá aqui quem manda sou eu sou eu sou eu sou eu és tu que mandas mandas é ventarolas quando levares no focinho e então disse oh estapor estapor está a me responder está a dizer que eu sou o estapor então o lobo perdeu a cabeça saltou lá para baixo para andar a só que lá em baixo não havia nenhum lobo só havia água da tradição oral há muitas coisas que são contadas e muitas vezes não são contadas com a intensidade certa no momento certo pode ter a ver comigo pode ter a ver com o detentor eu não liguei a este tema as histórias com animais contavam-se por todo o lado e estas aquela que eu contei não se conta só em Portugal conta-se em vários países também isto é um conto recente é um conto que tem muito poucas experiências momentos narrativos é um conto com o qual eu tenho ainda uma envolvência nível de envolvimento curto só que eu procurei curiosamente na preparação que fiz desde o primeiro momento em que sabia que ia contar contos de água eu procurei contos brincalhões e é difícil agora vou contar outra mas esta já é mais brincalhona uma pequenina eu estou certo e certinho diga lá quando é que eu morro o quê? então você adivinhou quando é que eu ia cair eu agora quero que você adivinhe quando é que eu morro olha este senhor está a se rir mas ele era mais brincalhão do que a senhora sabe o que é que ele disse? olha tu has de morrer com licença quando o teu burro se peida a três vezes seguidas o quê? o quê? e o tipo foi-se embora virou costas e toca a andar espera lá amigo mas o tipo andava depressa quando o burro se peida a três vezes seguidas ei mãe atão atão isso é quando? já ia para as costas e ele não se queria perder ei não o burro também raramente se peida então se peida o quê? e voltou e carregou a lanha e pumba para o burro toca a andar burro quando estavam a chegar ao pé do rio não sei porquê se para frescura que assim há água a correr e o burro traque quando o burro dá um peido o homem dá logo um salto e cá para quieto e o pisté para quieto quando ele dá uma pancada ao burro olha o burro não sei lá porquê praque epá já vão dois e o homem ficou aflito e o homem mas é que ele não pensou nisso minha senhora ele não era uma mulher ele era um homem os homens às vezes são mais curtos na visão e quando ele viu que o burro já tinha dado dois seguidos pois é e sabe o que é que ele fez? também não adivinha a senhora ele olhou assim ai caramba que lhe dá de terceiro mas ele olhou para o rio e assim há a banda do rio costumam estar assim umas pedrinhas todas assim arredondadinhas o tipo apanha logo uma pedrinha arredondadinha e o tipo corre para o burro está-se a rir porquê? olha o homem que está a filmar está-se a rir do quê? se calhar está a ver o filme antes do realizador fazer o filme é os cameramanes têm mania que sabem mal com o realizador olha até aconteceu uma coisa estranha que o burro até levantou assim e ele olha já ia com ele lançado e trúclas já não dás mais nenhuma meteu a pedra no cu do burro que era a mesma medida e tapava inteirinha claro que o burro ficou assim oh 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 nada julgas que eu quero morrer aqui mas olha que o burro deu um pinote e o homem deu um salto para trás ah desgraçado e o burro disse um pinote e ele disse ah pinotes quando queiras que eu quero continuar vivo e este aqui quando eu me cruzei com ele ele disse olha este aqui tem água e é engraçado a relação com a água e é engraçado a relação com o vinho na primeira fase e disse não é má saída não é um mau conto de saída é um conto que eu como não tenho muita rodagem contarei rapidamente contarei pronto em interação e só tive que arredondar tentar arredondar umas pontas bolar umas voltas e disse eu sou capaz de arriscar este conto com o público que eu acho que está e esse já vinha alinhado na linha do do lobo e da e da lebre há terceiro pinote que deu olha a senhora também já está a ver como aquele viu sai a pedra disparada dá-lhe na testa um tipo ai credo um tirato daqueles mas isso é outra história minha senhora que os figos não fazem mal como fazem as pedras mas isso é outra história e misturar-lhes com bugalhos também e bateu-lhe a pedra na testa e o homem dá uma duas para trás e olha caiu e bateu com a cabeça num calhão que estava ali mostra-lhe a amostra a tradição o preceito da tradição é esse ouvir e contar que é esta história ouvir e contar em pedra se há de tornar era este chavão este é o chavão da tradição eu estou exatamente no ponto oposto eu estou no contar e ouvir e acho que é o meu a nossa geração de narradores que neste momento tem algum espaço para contar histórias eles estão a trabalhar ao contrário nós trabalhamos ao inverso digamos que nós não nascemos no seio da tradição a ouvir e contar a encontrar um preceito e exprimir-me-nos nós começamos primeiro a exprimir-me-nos e depois então vamos à procura do preceito e este é uma é uma é uma quem observar esta esta sessão é nitidamente uma sessão em que eu sou o contador eu sou apresentado como contador portanto já não tenho sequer que fazer um trabalho de enquadramento e depois eu vou à procura de ouvir agora isso é sempre um conflito como tu observaste e eu acho que é a medida desse conflito é o é pronto é como eu gosto de me posicionar ao nível da da narração oral se o senhor tiver um bocadinho para me ouvir vai achar muita graça ao homem que vai dizer uma realidade que o senhor está dentro dela acredito quer contar já a todos é quando quiser então faça a favor o lobo tem isto com ele andou a rebanho uma realidade se eu não dissesse não passasse por mim eu não sabia o lobo entra a primeira coisa vai pôs uma trezinha sobre um dos matos lucarantes onde esteja escondido está o rebanho ele põe as orrelhas dele está abaixo abaixo e acima haver onde está um borrego ou um cabrito se não houver não há criação pequena vai um grande mas tem um paladar para escolher isso neste espaço eu resolvi arriscar sem dúvidas aliás porque isto são frações de segundo quando o senhor disse eu percebi que ele poderia dizer e eu avancei eu não teria confiado noutros senhores que ali estavam ou noutras senhoras que ali estavam mas naquele senhor eu confiei de imediato e eu confiei de imediato eu também já tinha a informação de que todos estes escutadores já tinham estado noutras sessões de contos ou seja eu perguntei isso ao Zé antes de começar a sessão tu já me tinhas dito que tinha havido grupos séniores e eu aqui perguntei como vi a familiaridade com que eles chegaram ou à vontade com que eles cumprimentaram as pessoas porque eles já estiveram e o Zé disse já estiveram em três momentos estiveram assim assado cozido e frito então este grupo estará mais à vontade do que eu porque só estou cá pela segunda vez de certa forma então eu achei que eles já se tinham um nível de maturidade entre eles para aceitar que um falava e os outros escutavam e portanto eu iria ser capaz de moderar essa relação que é uma relação de alto risco Qual é a riqueza para ti de uma aposta dessas? Nós nunca sabemos o que é que vai dar nós nunca sabemos pode acontecer coisas podem acontecer ganhos surpreendentes de revelar-se de repente um narrador mais acutilante ou podemos estar a este nível que no fundo ele estava a fazer uma confirmação de uma informação que eu tinha dado com a sua vivência a pedroga um grande pedroga um pequeno risese aí grandes histórias a diária de louco com força o que é louco o senhor disse de louco é exatamente o louco aquele eu penso que estava a ouvir o louco eles a ouviram eles entram de noite estava tudo parado que a filha é muito espinhagem a minha população e tinha os focos deles parecem farões o ganho aqui é só de que o grupo teve espaço para participar é importante a avaliação que eu tinha feito ontem à tarde por exemplo dificilmente eu arriscava porque havia núcleos diferentes havia pessoas que vinham de uma área de outra área havia públicos diversos aqui era só aqui este público eu não estava a arriscar eu estava a arriscar a sessão a relação com aquele grupo que ainda era um grupo com alguma expressão numérica mas todo este grupo com expressão numérica tinha uma mesma matriz tinha uma mesma proveniência portanto não havia proveniências diferentes e portanto não estava a arriscar tanto e então achei que era importante nomeadamente da pessoa de onde veio do idoso que quis contar tinha 14 anos tenho 88 ainda vi o grupo do gajo porque o lobo as mãos são mais curtas do que as pernas e eles vão e os cães foram até diziam que era o poço caldeirão aí até diziam que havia lá uma ligação para o mar mas pronto isso é tal histórias quando nós arriscamos não sabemos se vamos perder ou se vamos ganhar é como nas apostas do jogo e muitas vezes eu perco muito objetivamente já fiz muitas aventuras em que perdia e perdia pela escuta do público ou seja por não conseguir interpretar o público por dar palavras às pessoas erradas e é extremamente é penoso nós terminamos uma sessão e é uma sensação bastante desagradável porque a única vantagem é que nós quando já estamos numa atividade profissional isto é ego é das poucas mais valias dos narradores profissionais perante os narradores amadores depois ficam normalmente mais tempo sem voltar a contar e o handicap dos narradores profissionais a contarem muitas vezes e às vezes acabam por prostituir de certa forma os contos que contam porque repetem-nos tantas vezes em tantos contextos que acabam de não avaliar bem o contexto ao qual estão a adaptar os contos neste caso é uma mais-valia porque eu ao arriscar posso ganhar e se perder o que acontece muitas vezes nestes contextos nós perdermos amanhã já estamos a contar outra vez já estamos a renovar a nossa capacidade de 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 regenerar a ferida neste caso de hoje não foi isso que aconteceu eu fui feliz no arriscar mas pode sempre perguntar mas porquê que tu arriscaste e na pergunta porquê que tu arriscaste foi este conto segundo era um conto que não podia ser primeiro porque eu não podia entrar com um conto com o qual eu não tenho grande intimidade ou grande à vontade para um grupo de pessoas que eu não conhecia tanto mais que conheciam até melhor o espaço estavam mais enquadrados estavam mais à vontade de estar na sua terra estão 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 e eu venho de fora então mas conseguir contar de segundo conto este que foi ao encontro dos anseios de alguns que criam histórias brincalhonas e que de repente eu consigo pegar num conto não muito rodado e coloco numa situação performativa de espetáculo pelo qual eu estou a ganhar estou enquadrado numa programação programação ainda por cima é um conto temático eu tenho que fazer adaptar o conto ou tenho que deixar sempre o tema presente a água tem que estar clara portanto eu não posso concentrar só no conto tenho que deixar que o elemento água se torne importante e de repente passar uma prova destas um conto destas é quase um não há dúvida que este conto vai funcionar na tua boca portanto investe nele porque quando os contos não têm longevidade na nossa boca nestas horas eles não aguentam a pressão e portanto um teste destes pode corresponder na perda a um dizer não isto é bom para grupos caseiros é bom para contar aos amigos é bom para uma mesa de café se vier a propósito mas não é bom para contar performativamente e neste caso aquilo que eu ganhei por ter arriscado foi sair daqui a pensar não este conto António investe ele já está a trabalhar no teu imaginário se ele te aparecer na boca deixa porque ele tem capacidade de andar comeram alguns está a ver está a ver mas aí eles quando é um território eles marcam aquele território quando são sozinhos entram pela terra da gente roubam e muito obrigado pela sua partilha mas uma realidade mas está a ver mas era sempre um lobo sozinho não era era um lobo sozinho ali atacou sozinho em geral eles assim no mato atacavam sozinhos mas era quando eles já estavam isolados porque quando eles já estão isolados porque quando é a Alcateia eles avançam sempre em Alcateia porque uns fogem para uma banda outros fogem para outra o que acontece é que em Portugal há 70 anos já havia muitos lobos sozinhos como eu contei porque quando eles estão em família eles estão sempre no mesmo território não é? não é?